Agora, quem foi que disse que cães e gatos não podem ser amigos e conviver em harmonia, hein? Um vídeo postado nas redes sociais comove os internautas pela atenção que um cachorro dispensa a um gatinho. Dá uma olhada. Olha que bonitinho, olha aí, ó. O cachorro tá tentando subir a escada e tá falando pro gatinho assim, vem comigo, sobe, é fácil, você consegue, vamos lá. E aí o gatinho fica ali com medo, o cachorro vai, parece que ele vai atacar o bichano. Não, não vai. Presta atenção, Ana. Olha o que ele vai fazer agora, Tiziane. Ele fica atento e olha só. Olha pra lá, olha pra cá, o gatinho sobe, meu irmão, sobe. É fácil. Como ele não vem, o cachorro dá uma bela bocanhada, cuidadosamente, em segurança, sobe toda a escadaria e coloca o gatinho ali em cima. E aí deita com ele para curtir essa linda amizade carinhosa, não é verdade, Tiziane? Ó, eu tenho um gatinho e tenho um cachorrinho também. Eles se dão super bem. No frio você vê eles na caminha, os dois juntos, é muito bonitinho ver, né? Porque todo mundo fala, ai, cachorro não gosta de gato. É uma mentira. Se você colocar junto, criar eles juntos, eles ficam bem amigos. Com certeza, com certeza. O cachorro eu sei que chama César, e o gatinho? O gatinho chama César. Ah, bom. Tchau, tchau.